Pessoal, 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 chuva em Tumbiara, é chuva em Tumbiara, é na terça-feira galera, terça-feira às 13 horas da tarde, estamos aqui em frente à mecânica do Tião e aquela chuvinha mansinha, mansinha, está chovendo, olha aí galera, bateu o seu carro é só trazer na mecânica do Tião, nós fazemos um orçamento sem compromisso, tá aí galera, chuva, eu estou aqui do lado do colégio estadual do veloso, debaixo de uma árvore aqui, certo? Não está chovendo, então eu estou filmando aqui do lado da mecânica do Tião, agora eu vou entrar para dentro da oficina e a chuva está caindo galera, é mansinha, é hoje é dia 12 de março de 2024, mostrando a chuva caindo lentamente aqui na mecânica do Tião, olha o que vocês veem galera, estamos aqui dentro da mecânica do Tião, mostrando o nosso trabalho, é chuva aqui em Tumbiara, nesse momento agora a chuva está caindo, mansinha, 13 horas e 2 minutos, tem 2 minutos que a chuva começou aqui na cidade de Tumbiara, Goiás, quem está entrando aí? Boa tarde para vocês, é só um repial mostrando quantas vezes sobe no mês, e aqui o canal do esporte faz esse trabalho galera, está sendo filmado aqui para mostrar, olha lá a rua João Henrique Soares, o carro vai passar na rua, e nós estamos aqui, 13 horas e 4 minutos, tem 4 minutos que a chuvinha caiu, olha lá, se passar para o lado esquerdo está normal, se passar para o lado direito contra a mão, estamos aqui na mecânica do Tião, boa tarde quem entrou aí, fala comigo, só para mostrar a chuvinha galera, é só para mostrar que a chuva veio em Tumbiara, aqui na mecânica do Tião, nesse momento tem apenas 2 minutos que eu estou fazendo essa filmagem, essa filmagem vai lá para o meu amigo Tininho, lá de Goiânia, o Tininho diz que joga bola, mas galera, ele é sofredor do Vila Nova, ele só faz o seguinte, tira a foto no campo, tira a foto da mesa, e diz que está bebendo, mas não mostra que está bebendo, certo? Não mostra que está jogando bola, Tininho é uma parada, Tininho é o cara que joga sem mostrar o vídeo, é isso aí, Tininho, o cara da Canaã, é o que joga e não mostra o futebol, já viu falar? É esse aí, Vila Nova Vence Sofredor, é só para dar um ripial para ele, chuva aqui em Tumbiara, 13 horas e 13 minutos, olha aí para você ver aí, nesse momento, é boa tarde para quem está chegando, mostrando a chuva aqui na cidade de Tumbiara, aqui no centro, aí onde você está, está chovendo? Fala comigo, deixa a sua resposta aí, é galera, vamos, é isso aí, aqui pelo Vila Botafoguense, aqui ó, direto pelo Facebook, aí a filmagem, vamos mostrar aí, Vamos, é isso aí, vamos, é isso aí, vamos, Vamos, só vou esperar o menino chegar para mergulhar, vou pular, peraí, para ficar tranquilo, Ok, tá aí galera, vamos parar por aqui agora, certo? A gente vê aqui, obrigado, fique com Deus, É nada a ver lda, mami, tira ele por hora, Será difícil o妳 já? Tá, 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 tem... Com minutra a ver, gonna ser eu? Obrigado